Fala Rapaziada Beleza Vão ver que serem vindos A mais um vídeo E vamos pessoal Hoje estamos aqui de novo com Magario E hoje eu to aqui com o Português Português Olá Boas pessoal Tá Boas pessoal Tu vai ser o Boas Pessoal? Eu sou o Boas Pessoal Eu sou o Bola Delicia O Caso sempre vem com esses nomes né? Pelo amor de Deus Tá fácil de pegar pontos Eu acho que tá Eu já to aqui a crescer Já to com 50 pontos Ih moio Ai caraca Quase que eu ia assim Quase Caraca Vem 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 Ai não vou conseguir comer caso Mano Bora tentar chegar no top Bora lá Eu tenho que comer este Tamires? Eu tenho que comer este Tamires? Vem cá Tamires Eu vou comer o Dodge Filha da Mãe Fujão 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 Ai caraca Juntou-se Tô lixado Ai Jesus Ai Jesus Morreu? Morreu? Não 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 Mas tava quase Caraca eu to ia dar umas travadas aqui Neste servidor Ah filha da Mãe Me comeu Foste comida? Bom galera já to um pouquinho maior aqui E eu tenho que comer este cara caso Cuidado não sejas comido Não sejas comido Você é o Bola Delícia Eu sou o Bola Delícia Fez quem? Deus Eu sou o Bola Delícia Meu Deus do céu Bola Delícia Mostra comi um pouquinho em casa Comi uns cara aqui Sério? Eu ainda não consegui comer ninguém mano Sério? Eu queria comer alguém É Mas não consegui ainda Que bosta Nossa que bosta Nossa que bosta Então eu vou subir pra cá Caraca Olha o tamanho desse Luffy mano Opa opa Vem cá Pedro Vem cá Pedro Come Pedro Come Pedro Come Pedro Come Pedro Come uma ajuda Tô gigante 500 500 pontos já Meu Deus Mano eu comi muito agora Eu tava com 60 pontos Filha da Mãe mano Você morreu O filho da Mãe tinha 3 mil pontos e dividiu-se pra me comer Eu vou matar esse filho da Mãe mano Eu já tava a ficar grande filha da Mãe mano Não... A gente tá entendendo É, eu não tôvido Não eu tô doendo Ei, eu tô comendo Olha o rezende livro aqui Vou comer o rezende Caraca Esa cena tá cheia do rezende agora cara É que ele jogou aqui ontem né Pois Opa comi um Yeii Vou comer o rezende, caso Faz comer o rezende? Vou tentar, calma, vou subir atrás dele A sério? Vou Desculpa, Pedro, desculpa, vem cá Ele tá grande, ele tá com 300 Bola delicinha, bola delicinha Eu sou uma bola delícia Comeu o Facebook, boa Comeaste o Facebook? Comeu o Facebook E agora? Como é que nós vamos ver fotos e o par foto? Não tem mais fotos, não tem mais fotos Não tem mais? Não tem mais? Agora só tem... Só tem Instagram agora Fogo Fogo O rezende se juntou, moeu Sério? Se esse azul se separar pra ele me comer, eu vou dar um grito Olá, rezende, tudo bem com você? Ô, gordo fedido, é o nick do João também, não é? Quem é? Ah, vem cá! Não, não consegui comer o filho da mãe, meu Como que é seu nome? Bola delícia Esse é o gordo fedido, né? Seu filho da mãe Não, 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 sou bola delícia, meu Falando sério Por acaso sou bola delícia Vem cá, filha da mãe Caraça, a gente está a dar umas travadas monstro Aqui Não está conseguindo comer ninguém Não! Vamos embora Não está a conseguir comer ninguém? Só comi uma pessoa até agora Uma bola Ela está com medo de separar e dá ruim Filha da mãe Morreu? Eu superei Não, eu superei-me e não consegui comer na mesma Caraças Não, não Morreu? Mãe, não Comeram Metade da minha bola Sou uma boa e mal Opa, opa Vem cá, Jota Já tenho o cara Já tenho o cara Já tenho o cara Vem cá Não consegui comer Eu quase morri, Cássio Pelo amor de Deus Nossa, ele está morrendo esse cara Não Fui comido, meu Sim Eu consigo comer uma pessoa e morro Sempre que como alguém, morro Você já foi melhor em casa Já fui mesmo Estou com 500 500? Estou com 500 pontinhos Estou mal, mas estou com 500 Caraças Eu estou com 20 Tá bom? Vou comer o Neymar Vem cá, Neymar Come o Neymar Caraças Eu quero comer o pessoal todo Fiquei em primeiro O Gepeto vai comer o Rezende Opa, vou comer o Rezende aqui Vem cá, Rezende Vem cá, Rezende Vem cá Opa Não, caraças Achou a bola delícia Estou no canto inferior direito Vou comer o cocô Estou gigante Estou gigante, Lec Sério? Estou gigante Cara, o gordo fedido está aqui embaixo, meu Já me assustei Filha da mãe Não, sai daqui 8 inch Estou gigante, caso Vem cá, Rezende Está gigante? Eu tenho 130 pontos Só Eu estou com mil e pouco Mil e pouco? Uhum Opa, YouTube Vem cá, YouTube YouTube Vem cá, YouTube YouTube Eu sou teu amigo Você vai comer o YouTube Já comeste o Facebook? Não posso comer o YouTube Mano, tem um filho da mãe querendo me comer Ah, você está grande Vou comer o bebê Come o bebê Ai, não comi Não, mas é que eu comi um Só tinha 60 pontos Ah, não Foge 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 Moe, moe, moe Não Não Yey Viva Boa Deixe-me o teu corpo, burro Vamos embora Vamos embora O gajo dividiu-se e eu comi Porque ele pensava que não conseguia comer Mas eu comi Eu vou comer esse cara aqui Se esse cara me jogar bactéria Eu juro que eu vou dar muito ris Ah, eu quero me juntar Ok Juntei Estou com 300 pontos Nossa, ele se juntou Ele se separou Não estou nada mal Caso Vem cá, cacete Outra vez o cacete Não, sai daqui Sai daqui Os cara estão dando ponto Neymar teavo Filho da mãe Os cara estão dando ponto aqui É sério Ah, eu não como ninguém faz anos Mano, eu quero Eu quero Opa Opa Come tudo Come tudo Come tudo Não, não deu Não deu Calma, eu vou comer uns cara aqui Eu vou comer uns cara aqui Não, 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 não Meu Deus do céu Vai Vai Como dois amigos Não 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 NÃO, 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 FOI COMIDO Foi comido? Fui Isso já foi melhor Isso já foi melhor em casa Ai meu deus caso, tem um monte de cara atrás de mim Ah mano eu to pequenino meu Eu sou uma bola delícia pequenina Oi live do Resende, aqui Aqui, eu adivinhei dos estudos Tô aqui Aqui Tem muita gente aqui a tentar-me comer Espera calma, tenho que comer uns pontos primeiro Senão não consigo depois comer os pontos que tu me deres Junta! E quem desculpa te dar ponto? GANDA LIXADO! GANDA LIXADA! Tô em quinto! Tô em quinto! GANDA LIXADA Pensava que me ia dar uns pontinhos Tô em quinto caso Tô em quinto Eu sou muito bom Segundo! Lalalalala Meu deus! AAAAAAAH! Sai daqui! Não, não, não Vai te embora Tu morreu? Vai te embora, não, não Meu deus Como que se ganha isso, tá ligado? Sei lá Eu já tô com 80 Tá muito gigante também né velho Vem cá maldito! Vem cá! Aqui! 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 Pronto! Fogo! Olha, tentou Que filha, que pilantra Tentou fazer eu separar Que filha da mãe Isso não se faz Não se faz, meu Fogo meu Eu vou matar esse cara Eu vou matar Eu vou matar o José Buzinho Onde é que tu tá? Onde é que tu tá? Tô lá em cima Tô lá em cima Tá em cima? Deixa eu ver se eu te encontro Calma que tem muita gente aqui Viper Só vem Eu encontrei o azul aqui Só O azul ele tá grande? Tá, tá mais ou menos Juntou o Wolf Juntou o Wolf Juntou o Wolf Vem cá filha da mãe Vem cá Fogo Vem, vem azul Sou o Bola do Lícia Vou juntar Vou juntar Vem! Sou o Bola do Lícia Ah é? Sou Não mano Vai te lixar meu Vai te lixar meu Não, não, não Não, não Vieira Tudo bem? Filho da mãe O primeiro tá aqui, Caso Eu vou tentar comer ele Eu não sou ninguém nesta bosta Eu sou só uma bola delícia sem pontos Tô triste A gente não se come Caso, você tá com quantos pontos? 14 Minha bola, não venhas Nem pra ajudar Vai te lixar Vem cá, GP, eu vou comer você também Nossa, se eu comer esse cara é GG, Caso Vai daqui, boy Ele quase me separou Tenho cuidado Tenho cuidado Tá aqui o azul Mano, tem muita gente gigante aqui Não dá Nossa, a Somália tá em primeiro agora A Somália? Meu Deus Opa, comi o San Andreas agora Heron Heron, tá já em quinto He-he, tá mais em segundo Olha quem é que tá em segundo Iri, nossa, mano Quando você tá grandão, tipo, é muito ruim Você separa pra comer, velho Aham Só acerta que não dá o caso Ah, eu tô incesto Tô caindo Não Anda, vem cá, filho da mãe Olha quem tá em primeiro A sério, caralho Gostar Meu Deus Genial Olha quem tá em primeiro Olha quem vai morrer agora Ah, não, 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 não. Caso, 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 caso. Mas morreram? Ah, man. Morreste? Ah, Tirana tampouco. Come inteiro de uma vez, vai. Come inteiro, filha da mãe. Comeu?